As dúvidas do passado insistem em voltar. Onde está enterrada a filhinha dos Álvares Real? Você descobriu? Sabe onde está enterrada a minha filha? E a ilusão? Ele me beijou a florzinha. O José Armando me beijou nos lábios. Torna-se decepção. É melhor você saber de uma vez. O doutor Álvares Real, ele já é comprometido, tem uma namorada. Nesta segunda, uma da tarde. Esmeralda. Esmeralda. Esmeralda.